José de Souza Alves E a vitória para o maior conquista da Monterrey Dino Batalhar há muito tempo para conseguir E agora estou conseguindo conquistar a terra É, né? Momento de realização mesmo, de sonho, né? Realização de um sonho realmente para vocês, né? Eu lembro que vocês realmente lutaram bastante lá, né? Trabalharam para conquistar, né? Eu comecei como eu comecei lá Não tinha rua, era só varejo aí mesmo E a rodada fica afirma, né? Trabalhar lá Aí vai uma vitória para o maior conquista Verdade Obrigado, meu amigo